Isso aqui, até um tempo desse, era considerado fone de ouvido Bluetooth sem fio. Mas não, eles têm fio interligando um ao outro. Só que o negócio agora, meu amigo, é fone totalmente sem fio. É um drive de um lado, um drive do outro, interligados, no caso conectados via Bluetooth e sem nenhum fio ligando um ao outro. Assim como acontece com os AirPods da Apple e o IconX da Samsung. E a Banggood, que é uma loja chinesa, me enviou esse fone de ouvido aqui, pelo nome de Sabat. É uma marca chamada Sabat, modelo X12 Pro. É um fone de ouvido totalmente sem fio, individual. É só você pode usar apenas um ou usar os dois. E eles vêm também no estojozinho, que o estojo já tem bateria própria. Então, eles vão ficar recarregando enquanto estão guardados, assim como acontece com o da Apple e o da Samsung. E lembrando que esse fone de ouvido vem da China, né? A Banggood é uma loja chinesa. Ele não foi taxado, nem naquela taxa de R$15,00 que os correios estão cobrando agora. Mas, se você for comprar, leve em consideração essa taxa de R$15,00. Provavelmente você vai ser taxado. Ah, e o link para ele está na descrição. Hoje, eu estava olhando, o preço dele está R$274,00. Aí você pode dizer, Gésiel, tá caro demais. Cara, é, não é barato. Mas, se você levar em consideração que um da Apple ou um da Samsung custa R$1.500,00, não está tão caro. Obviamente que eu ainda não sei sobre a qualidade dele. Vou descobrir agora junto com vocês. E caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. E clica no gostei, porque isso me incentiva a trazer mais vídeos para você. E aqui temos a caixa dele, bem bonitinha, como vocês podem ver. Aqui atrás temos algumas informações, especificações técnicas, como por exemplo, o modelo Sabat X12 Pro. A versão do Bluetooth, que é uma coisa muito importante. Ele vem com o Bluetooth 5.0, o mais moderno que já tem. A bateria interna é de 60 mAh. E a bateria do estojozinho, que eu vou mostrar já já para vocês, é de 750 mAh. Isso quer dizer que vai dar bastante carga nele, enquanto ele estiver guardadinho. Vamos tirar ele daqui, sem mais delongas. Olha só, bem estiloso a caixa. Olha só, algumas informações aqui também. E deixa eu remover isso aqui. Olha, rapaz, agora esse símbolo aqui está parecendo o quê? Um touro, né? Eu acho, né? Parecido, não sei. Aqui, ó, manual, bem bonito, como vocês podem ver. Com todas as informações, mostrando tudo direitinho. E aqui temos os fones. Olha só, como vocês podem ver, são individuais, vou tirar já já. Mas vamos ver primeiro o que é que vem nessa caixinha aqui. Temos uma bagzinha. Temos borrachas de tamanhos diferentes. Olha só, temos algumas borrachinhas aqui, cores diferentes. Eu acho que tamanho também. Vem a bagzinha, para você colocá-los. Legal, botou aqui, ó, fechou. Ficou bem bonitinha. É tipo um camuça, um material bem interessante. E cabo micro USB para recarregá-lo. Que ele vai recarregar, no caso, isso aqui, ó. O estouro. Isso aqui tem uma bateria de 750 mAh. E aí você recarrega por aqui. Olha só, abriu. Coloca os fones aqui. Eles vão carregar através desses conectores aqui. E vamos ver realmente o que importa. Que são os fones de ouvido. Olha só os rapazinhos, pequenininho. Gostei. O desenho você pode escolher. Lá na Banggood tem vários desenhos diferentes, né. Tem aqui um botão de um lado, botão de outro. Obviamente tem que ter, porque você pode usar eles individualmente. Eles têm microfone, tá? Microfone individuais. Então você pode usar qualquer um dos dois. Que vai ter captação de áudio para você poder fazer suas ligações aí. Sim, lembrando que eles têm certificação IPX5. Isso quer dizer que são a prova d'água. Você pode levar chuva. Eles falam que você pode até tomar banho com eles. Eu não recomendo muito, mas, né. Se eles estão garantindo, é provavelmente pelo menos uma chuva aí. Ou suor, bastante suor, eles vão aguentar. Isso é bem legal. Ah, mas agora deixa eu conectar eles no meu smartphone, que eu quero ouvir a qualidade de áudio dele. Vou segurar aqui. Segurar por um tempo. Tanto faz. Você pode conectar qualquer um dos dois, que eles vão funcionar de boa. Já está piscando aqui. Agora deixa eu pegar o smartphone e pesquisar por eles. E olha só, já está conectado. E agora vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar o outro aqui. E então eles vão parear um com o outro. Pronto, liguei. Beleza. Acredito que eles já estejam pareados. Agora eu vou testar. E sobre o estojo, é muito simples, ó. Abriu aqui, ele é magnético. Colocou, ele já puxa para o lugar, ó. Coloquei aqui. Automaticamente puxa. Fechou. Então ele já está carregando aqui, ó. Fica acendendo uma luzinha ali dentro. Então ele já está carregando os dois fones ao mesmo tempo. Isso é legal. E ele consegue dar várias cargas. Porque ele tem uma bateria de 750 mAh, como eu já falei. Bom pessoal, então é o seguinte. Já coloquei os fones aqui no meu ouvido. E olha só. O que eu tenho para falar para vocês. A qualidade de áudio é boa, cara. É muito boa mesmo. Mas, como vocês que acompanham o canal aqui já sabem. Meu ouvido, ele não é o melhor ouvido que existe para colocar esse tipo de fone. Então, eu tive que colocar a borrachinha. Não consegui utilizar ele sem a borrachinha. Porque não deu firmeza. Caso eu fizesse assim, ele ia cair sem a borrachinha. Aí eu coloquei. Eu coloquei até a transparente. Olha só. Tem a pretinha aqui também. Mas eu coloquei a transparente. E aí sim, deu uma firmeza maior. Não estou com a sensação de que ele vai cair facilmente do meu ouvido. Agora, uma coisa que eu não gostei muito dele é o seguinte. Tem funções que para você executar, precisa estar com os dois no ouvido. Eles funcionam individualmente. Mas, por exemplo, para aumentar o volume ou baixar, é o seguinte. Para aumentar, dois toques no fone de ouvido direito. Para baixar, dois toques no fone de ouvido esquerdo. Para passar a música, três toques nesse botão do fone de ouvido direito. Para voltar, três toques no esquerdo. E se eu estiver utilizando só um? Porque tem como você utilizar só um, porque ambos têm microfones. Então, eu consigo desligar um e continuar usando apenas um para fazer ligação. Até para escutar música mesmo, né? Então, a minha crítica fica por conta disso. Deveria ter como você controlar, diminuir volume apenas em um. E passar a música e retroceder também em um. Então, para fazer isso, você precisa dos dois. Olha só. Estou aqui com o Spotify aberto. Vou dar o play sem triscar no smartphone. Olha só. Vou apenas dar um clique aqui. Viu? Já deu o play. Ele tem uma batida boa. Está baixo o volume. Eu baixei. Eu vou dar dois cliques. Subir um pouco. Mais dois cliques. De dois cliques em dois cliques. Olha. Topou. Está no máximo... Está até ruim de falar. Fica ruim de falar, cara. É bem alto. Ele é bem alto. Ele é muito boa a qualidade. Eu até me surpreendi positivamente quanto a isso. Como eu falei, o encaixe sem a borrachinha não ficou legal. Eu senti que a qualquer momento ele poderia cair do meu ouvido, da minha orelha. Então, eu tive que colocar a borrachinha. Beleza, pessoal? Então, qualidade boa. Gostei. Não tenho do que reclamar. O preço, né? Sabe? Existem fones de ouvido mais barato que ele. Com essas mesmas características, né? Totalmente sem fio e tal. Mas não posso afirmar se vai ter a mesma qualidade. Proteção contra água, poeira, essas coisas. Ele eu gostei. No aspecto geral, aprovei esse fone. Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica no gostei para me incentivar a trazer novos vídeos para você. Valeu, um forte abraço e tchau!